Como é bom adormecer Com a consciência tranquila As chuteiras penduradas Depois do dever cumprido Despertar num mundo livre E despoluído Onde tudo é só amor Coisas imaterinais Onde o medo não existe Nem das reencarnações Pois as purgações da terra São pra se purificar E se tornar ser abstrato Imaterializável Até ser forno os que influem Nas gerações Sempre lutar pelas coisas Em que se acredita Mas tem que ser luta bonita De ideais comuns Quem não for justo e honesto Nas coisas que faz Jamais será flor que flui Pra viver na eterna paz Jamais será luz que flui Pra vida na eterna paz Sempre lutar pelas coisas Em que se acredita Mas tem que ser luta bonita Mas tem que ser luta bonita De ideais comuns Quem não for justo e honesto Quem não for justo e honesto Nas coisas que faz Jamais será flor que flui Pra viver na eterna paz Jamais será luz que flui Jamais será luz que flui Jamais será luz que flui Pra vida na eterna paz Como é bom adormecer Como é bom adormecer Como é bom adormecer Ou é chato, canê Como é bom adormecer Como é bom adormecer Muito bem adormecer Claro